Vai se aproximando a rodada do Campeonato Brasileiro e a gente começa a deixar de lado um pouquinho Terence, Pablo, Coelho, Canobi, esses jogadores que compõem o time principal do Atlético pra falar de Orejuela, pra falar de Rômulo, pra falar de Eric e pra falar desse jogador que muitos queriam deixar de lado, mas vem mostrando seu valor nas últimas rodadas, nos últimos momentos que é o Vitor Bueno, e eu acho que o Vitor Bueno traz um ensinamento muito legal porque quando um jogador chega, eu acho que a gente tem que entender muito bem o papel desse jogador no elenco ele não precisa ser um grande protagonista, ele pode ser uma peça importante saindo do banco ou até mesmo uma peça importante até construir esse protagonismo, se adaptando no clube tendo uma longevidade maior vestindo a camisa do Atlético então assim, eu acho que em algumas situações existe uma pressa muito grande e o Vitor Bueno é um jogador que mostra que a pressa nem sempre é inimiga da perfeição e é mais um nome que vem melhorando também conforme a temporada vai passando conforme o trabalho de Luiz Felipe Scolari, ele vai se estabelecendo e a gente vê alguns nomes crescendo, o nome do Vitor Bueno é um nome que vem crescendo e ele participa de uma série de lances muito importantes recentemente vamos lembrar esses lances? Eu peguei um tweet do parceiro Michel Totti que faz um trabalho bem legal lá no Twitter para trazer para vocês ele contra o Juventude faz o terceiro gol entra no finalzinho lá e completa para o gol aquela bola no momento ali era um jogo que o Juventude nem ameaçava tanto mas de qualquer maneira, um gol sempre é importante o Vitor Bueno, se eu não me engano, só tinha marcado gols contra a equipe do Tocantinópolis até então contra o Coxa, entrou muito bem num jogo que muitos já tinham abandonado a possibilidade de um resultado positivo tamanho domínio do rival naquele momento mas o Vitor Bueno entra bem, trabalhando bem na entrelinha buscando a bola junto aos zagueiros, junto aos volantes numa movimentação que a gente vai mostrar aqui que é quase padrão do Vitor Bueno cruza a bola que dá origem ao pênalti do Vitor Roque naquele lance infortuito do goleiro do Curitiba enquanto o Bragantino fez uma grande partida foi a primeira partida do mistão do Atlético ele deu assistência no gol do Eric num cruzamento muito bonito e ele também participou diretamente do gol do Uriuela ele cruza, só que rola um bate-rebate ali, sabe? e ainda rouba a bola que deu origem ao gol do Hugo Moura então a gente tá falando num jogo de quatro gols o Vitor Bueno participa diretamente de três detalhe, participa de maneiras diferentes um pelo lado, outro na pressão e outro entrando na área, sabe? mostrando que ele pode trazer uma versatilidade importante pra uma posição que você precisa dessa versatilidade aí você descendo um pouquinho tem mais alguns lances contra o Palmeiras fez o segundo gol, gol de pênalti querendo ou não, é uma responsabilidade ali você ter que bater um pênalti no momento decisivo no jogo mais importante da temporada na vitória mais importante da temporada e contra o Libertá sofreu a falta que deu origem ao gol do Romo então a gente tá falando assim de um jogador que ele vive um momento de protagonismo podemos dizer, cara são lances em sequência que comprovam a importância do Vitor Bueno, sabe? existem alguns torcedores que já vêm até falando ah, o Vitor Bueno tem que ser titular no lugar do Terence eu não concordo com isso, tá? vou ser bem sincero acho que o Vitor Bueno ele pode assumir uma posição que é muito importante que é essa posição de um reserva extremamente útil, extremamente versátil que ajuda a gente em várias situações e eu acho que até pra ele que vem de uma fase no São Paulo meio complicada não receber tanta pressão de protagonismo é interessante como eu falei, ele pode ir construindo essa relevância dentro do elenco do Atlético e eu peguei o jogo contra o Palmeiras pra trazer algumas movimentações pra gente entender por que o Vitor Bueno ele vem se recuperando no Atlético com o Luiz Felipe Scolari e qual é o segredo ali do Vitor dentro desse time e vamos lá vamos entender primeiro como o time ele se comporta, sabe? a gente vê aqui, primeiro, uma linha de quatro Orihuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner Hugo Moura na entrelinha você vê mais uma linha de quatro com o Canobi o Vitor Bueno, o Eric e o Romulo e o Vitor Roque então é o time que tem um posicionamento tático um pouquinho diferente do time principal o time principal é bem um 4, 2, 3, 1 e o Terence ele estaria aqui junto ao Vitor Roque, sabe? o Terence que é o meia titular ele estaria mais próximo do atacante pra pressionar mais em cima mas não, a intenção desculpa a intenção do Vitor Bueno aqui é muito mais um encaixe nos volantes do que propriamente dito a pressão nos zagueiros aqui a gente vê a movimentação que eu falei do jogo contra o Coxa que deu muito certo onde ele conseguiu aquele lançamento mas se precisar retornar pra encontrar uma zona com mais espaço e até mesmo qualificar essa transição o Vitor Bueno faz e durante a temporada eu já bati muito nessa tecla eu acho que ele daria um bom segundo volante vendo o jogo de frente sabe? buscando essa bola no pé dos defensores que na teoria tem até menos poder de construção e vendo esse jogo de frente acho que ele encontraria boas soluções sabe? como foi na Atletiva como foi nesse jogo do Palmeiras aqui a gente vê o Vitor Bueno caindo pelo lado sabe? caindo pelo lado buscando opção a gente vê a área povoada e por que ele tá caindo pelo lado? cara a região central ela costuma ser mais congestionada a partir do momento que você se desloca você vai pro enfrentamento individual com um jogador só mas a tendência é você ter mais espaço então essa inteligência na movimentação ela faz com que você não caia na marcação adversária porque senão fica muito fácil cabeça de área marca o camisa 10 e você também busca caminhos ali acho que também é responsabilidade do jogador entender como a partida ela tá acontecendo e buscar esses caminhos aqui a gente vê um encaixe claro no volante né? você vê o Eric no Danilo o Vitor Bueno no Zé Rafael e assim a gente sabe como é importante pra qualquer time a dinâmica que os volantes trazem sabe? assim como é pro Atlético assim como é pro Palmeiras assim como é pro Atlético Mineiro assim como é pro Flamengo então se você tem um meia capaz de tirar esse volante do jogo eu acho que você já tá meio o caminho andado ali e olha a inteligência você não tem um cara pressionando os zagueiros porque se você tivesse um cara aqui pressionando os zagueiros você teria uma desvantagem numérica mas abaixando as linhas você diminui as opções de passe no seu campo de defesa sabe? e você deixa ali jogadores-chave do time adversário com uma marcação individual muito inteligente a escolha do Filipão e como o Vitor Bueno ele se encaixa direitinho nisso também mais uma vez aqui o Vitor Bueno saindo de uma zona central indo pro lado do campo agora pra gerar vantagem futebol é eterna busca pela superioridade numérica o Canobio até opta pelo cruzamento mas o Vitor Bueno tá ali o Danilo acompanha e gera o que? espaço espaço gerado por essa movimentação do Vitor Bueno sabe? muito interessante aqui a gente vê o Vitor Bueno pressionando assim como no jogo contra o Bragantino a pressão vem sendo uma característica muito forte desse time mistão, quase falei time de aspirantes mas esse mistão e quem não tá ali junto na pressão vai deixar alguém fodido então precisa ser um trabalho em grupo não pode ser um trabalho individual sabe? ah, o Vitor Roque subiu pressão o Romulo tem que subir junto o Canobio tem que subir junto o Vitor Bueno tem que subir junto você não vai deixar alguém desprotegido e vai gerar uma série de desequilíbrios em relação ao time aqui a gente vê ele qualificando a transição foi um momento esse lance especificamente foi um momento que o time trabalhou muito bem a bola numa saída rápida quase saiu um gol absurdo do Vitor Roque mas no começo da jogada existiu uma bola espirrada e o que o Vitor Roque fez o que o Vitor Roque o que o Vitor Bueno fez ele conseguiu qualificar esse lance numa jogada muito bonita num passe assim de chaleira então a gente tá falando de muitos conceitos técnicos de lances conceitos táticos conceitos de até mesmo dedicação do comportamento dele em campo mas pra questão técnica ele é ele é bem importante também aqui ele tá sustentando uma bola e gerando espaço também ele recua recebe essa bola de costas e ao Gustavo Gomes vir acompanhar ele ele gera um espaço nas costas do Gomes então uma ultrapassagem de um Abner uma ultrapassagem de um Vitor Roque poderia sair uma vantagem muito interessante ali pela indução do Vitor Bueno e pra terminar ele numa zona central numa zona de finalização então o que que eu consigo ver numa das partidas mais difíceis que a gente vai ter na temporada o que que o Vitor Bueno entregou ele entregou capacidade de construção desde lá de trás como foi no lance do quase gol do Vitor Roque ele entregou um comprometimento tático na hora de pressionar na hora de anular o volante adversário e ele entrega lances decisivos aos montes sabe como a gente viu lá no Twitter do Michel então assim é o Vitor é um cara importante repito não sei se pra ser titular mas pra ser uma excelente alternativa ao longo dos jogos acho que o Vitor ele pode até arriscar mais tentar finalizações de média e longa distância como foi esse último print que a gente mostrou porque foi uma das principais características que fez o Vitor Bueno aparecer tão bem no Santos e assim é um jogador que eu confesso que eu gosto bastante cara tem técnica tem qualidade tática tem entendimento de jogo boa leitura movimentações interessantes fisicamente competitivo então assim nosso 10 acho que não mas é um 16 potente que o 16 costumava ser o reserva do 10 é um 16 potente mas uma boa opção assim pro Atlético e uma boa opção pra esses jogos então que contra o Goiás seja mais uma belíssima atração do nosso VB e lembrem não se vai ser muito